O vento forte sopra a chama, mas a fé e a esperança mantém acesa a luz divina que ilumina os passos da multidão na festa de Nossa Senhora das Candeias, padroeira do município de Acajutiba. 2 de fevereiro de 2019. No meio da multidão, o presidente da Câmara, Silvio, está iluminado e emocionado. E ele não está sozinho. Ao lado, várias pessoas não conseguem segurar a emoção e transbordem lágrimas. O dia 2 de fevereiro em Acajutiba é uma data festiva. Começa às 5 horas da manhã com o ofício de Nossa Senhora. A festa de Nossa Senhora das Candeias acontece todo ano, renovando a fé e resgatando a esperança. Às 9 horas, Santa Missa festiva. Pela tarde, às 16 horas, tem mais uma vez a Santa Missa. E em seguida, a procissão passando por várias ruas da cidade. É uma festa muito bonita, muito alegante, para todo mundo ficar satisfeito. É uma alegria e prazer. O prefeito Alex Freitas, que assumiu o município em 2017, encontrou a Acajutiba de cabeça para baixo. Hoje, em apenas dois anos de governo, colocou o município na primeira posição da região como sendo o mais organizado. Diante de todas as dificuldades enfrentadas pelas prefeituras, o feito é quase um milagre. Pegar o município como você pegou e transformar como você transformou é quase um milagre? Acredito sim que é um milagre. Tenho que agradecer muito a Nossa Senhora das Candeias, que diariamente tem dado força, fé, para que eu possa trabalhar, para que eu possa construir, vencer as dificuldades, vencer as barreiras. E graças a Deus, graças a Nossa Senhora das Candeias, hoje a Acajutiba vive um momento importante, a gente vive um momento feliz e assim a gente vai realizar mais uma festa nesse terceiro ano de governo. Acredito que a Acajutiba só tenha brilhado. É trabalho, né? É sinônimo de dedicação e compromisso. E a gente fica feliz em saber que a população, o povo da Acajutiba, o senhor é atendido. Já era cerca de 18 horas quando a procissão chega à Praça Rui Barbosa. Os padres João e Erivan iniciaram a bênção do Santíssimo e, mais uma vez, deixou muita gente emocionada. O prefeito Alex Freitas deu total apoio ao evento, que a cada dia fica mais bonito. Movimenta a economia, resgata a cultura e a tradição, além de reunir as famílias. A incentivação do prefeito é tudo. Eu estava conversando com ele, né? Se os prefeitos da cidade sempre ajudar, as coisas sempre dão certo. Ele pegou mal, mal mesmo. Acabado. Acabado. E, graças a Deus, a gente quer melhora na cidade. Já era 19 horas quando a cantora Eliana Ribeiro subiu ao palco. Aí, nem precisa comentar o que foi que aconteceu. Nesse caso, a imagem e o som dispensam qualquer comentário. Chua de Graça Sua de graça neste lugar